Tá afim de comprar aquela benção da lua? Ou fazer aquela recarga de cristais no Genshin Impact? Então acesse reidoscoins.com.br, link na descrição. Pede pra você virar membro, se inscrever, ativar o sininho pra manter o canal de pé e vivo, compartilha o vídeo também, deixa um like, só pra dar uma moralzinha, tranquilo? Se puder, dá uma olhada nos outros projetos que eu tenho que eu sempre deixo em comentário de descrição, mas agora vambora falar um pouquinho da parte 2, da 4.8, em especial dos banners, que tão tensos. Já vamos de cara começar que nem a M.Hoy começou, com os banners. Qual é o problema? O Razor é um personagem muito ruimzinho, tanto que eu devo até ver se eu tomo coragem e solto um shortzinho da única build dele que eu acho que é viável hoje, que não é de dano físico. Tanto ele quanto a Yanfei sofrem do problema que é, eles são DPSs de 4 estrelas. O Razor sofre mais porque ele é físico, a Yanfei pelo menos ela é de Pyro, que eu lamento que ainda é muito bom pra dano. É se bem que Dendro, ultimamente, e Eletro tomaram um pouco o lugar, de Pyro e de Cryo. Enfim, a Yanfei é um pouquinho melhor do que o Razor. E a Yanfei tem a build de Tank Fae dela, é bem completinha também. Já a Shen Lin, ela é uma boneca que ela é literalmente do primeiro banner do jogo. Então eu acho que é meio difícil você ainda não ter a C4 dela, em especial considerando que ela tem na loja da Parmon, que ela tem no ano novo chinês e por aí vai indo. Então a melhorzinha que é a Shen Lin é aquele negócio, ela já tá bem velhinha, bem cansadinha e tá lutando com unhas e dentes a todo custo pra ninguém tomar o lugar dela. E ninguém conseguiu tomar ainda. Quanto a personagem 5 estrelas, a Emily, que é o motivo que você vai dar tiro nesse banner. Porque os 4 estrelas, na minha opinião, tão de médios pra ruins. Porque a Shen Lin é muito boa, a Yanfei é média e o Razor é ruim. Emily, ela dá dano fora de campo, tanto com habilidade quanto com ultimate. Ela não gosta de personagens eletro na equipe dela, mas em compensação ela gosta de queimadura pra aumentar o próprio dano dela. Ela é uma bonequinha que ela vai bater bem, vai bater legal, ela foge um pouco da proposta do Dendro. A proposta do Dendro é proficiência. Ela não usa proficiência, ela usa queimadura pra bufar a si própria. E esse que é o esquema dela. Da Yelan, ela é uma boneca mais antiga. Ela é uma boneca bem interessante, porque ela tem constelações muito boas. Vira e mexe, eu falo que até a C4 dela é bom você pegar. Sim, até a C4 dela, pra vocês verem como é interessante as constelações da Yanfei. E quanto a C5 dela, não é ruim também, porque é a habilidade elemental dela que bate legalzinha. A C6 dela, eu acho que é um pouco de exagero, mas já tá na esquina, né? Tá bem, qual é o problema? Por que você não vai dar tiro e não vai atirar esses banners? É, primeira coisa, você só atira pelo boneco de 5 estrelas. A Emily não tá tão chamativa assim, na minha opinião. Então, em especial, se você já tiver uma narrida, por um exemplo. Se você já tiver o Chiquinho, você vai querer a Yelan do mesmo jeito, porque é um Chiquinho 2. Só que se você já tem a Yelan, não é tão chamativa assim pegar a constelação dela. Mesmo elas sendo muito boas. Por causa que Nathalem tá logo aí. Sim, Nathalem tá logo na esquina. Por isso, eu acho que esses banners não vão vender tão bem. E a Mihoy, pra quem não notou, colocou a Emily na parte 2 da versão por um motivo. A gente já sabe quais são os personagens que vai lançar na versão 5.0 em Nathalem. Já fiz até vídeo deles e, por hora, a Mihoy não derrubou. Acho que é porque eu falei bem deles. Mas o ponto é, a Mihoy colocou a Emily na parte 2 pra ver se o pessoal gastava todos os tiros tentando pegar a Emily e a arma dela. Vamos falar da arma da Emily agora. É uma arma que dá taxa crítica. Isso é muito legal. Ela dá ataque também na passiva dela. E a passiva dela é, vai bater no inimigo que tá afetado por queimadura, desencadeando queimadura. Ou então, batendo com dendro. Uma dessas três coisas. Você ganha bônus de dano genérico. Pode estacar duas vezes. Estacou duas vezes, você ganha energia. Essa energia é importantezinha pra Emily? Sim, é importante. Porque a ultimate dela também dá um daninho bem interessante. É uma arma boa? Pô, galera. Uma arma de taxa crítica. Que dá ataque. E que dá energia. Isso aqui é outra arma que vai cair que nem uma luva pra Shang Lin. Só pra você ter uma ideia. A Shang Lin são pouquíssimas lanças que ela não consegue usar. O Aqua Simulacra é uma arma fantástica. Por quê? Tem um dano crítico altíssimo. A vida que ela dá na passiva é interessante. E o bônus de dano genérico pra quando você tá perto de um inimigo também é fabuloso. São duas armas muito interessantes. Só que tem aquele problema. Armas não são prioridade. E a Mihoi pegou pesado também com as armas de quatro estrelas. Uma coisa que eu tô notando aqui é que tá tendo algumas coisas a mais de arma. Tá tendo mais armas ilimitadas. Água Marinha de Mahá. Que é o espadão. Tem também o estrela itinerante. E tem a memória do sacrifício. A flauta. Lança de favônios. Arco de favônios. Nossa. Tão com seis armas dessa vez. Ou tão errando aqui? O que eu sei é? Esse espadão tem a mesma passiva do catalisador. Eles dão proficiência. E faz com que a proficiência do usuário vira mais ataque pra si próprio. Isso que é legal. Muitos personagens gostam disso. E também faz com que parte dessa proficiência vira ataque pra equipe. Muito legal. Favônios é favônio. São armas fantásticas. Lindas. Maravilhosas. Não precisa ter medo. Dar energia pra equipe quando se dá um dano crítico sempre é bom. E a flauta é a mais fraquinha na minha opinião. Memória do sacrifício do catalisador não é ruim também. Não é. Isso se ele realmente tiver. Porque é estranho. Um banner com cinco armas aumentadas. Tem uns eventinhos também. Vocês já sabem, né? Vai ter um outro eventinho lá do Simulacra. Enquanto a gente ainda tá com aquela... Com esse mapa novo temporário. Eu consegui terminar esse mapa novo em um fim de semana em off. Olha aqui. Disco de adivinhação. Voltou. Isso é bem legalzinho. Disco de adivinhação. Olha só que talentos em dobro. Vai ser legal pra eu conseguir melhorar o nível dos bonecos que eu tô tacando em nível 90. Porque, sério. Tô colocando todo mundo em nível 90 agora. E vai ter um negócio de novo. Que é a missãozinha lendária da Emily. Pra ver se você gosta dela. E pega a personagem. Não é que os banners estão, sim, horrendo e horrorosos. Não, não é. O problema é. Nós estamos indo pra Nathlon. Primeira coisa. Pra Nathlon. É início de nação. Início de nação quando o bicho pega. A Emily. Ela não é uma boneca ruim. Ela aparentemente é uma boneca que vai ser bem competente na questão de dar dano bruto em campo. O problema é Nathlon de novo. A Yelan. Boneca fantástica. Só que ela já é uma boneca mais antiguinha. Ela já apareceu até naquele banner triplo lá. Ou seja, ela já tá indo pro quê? Pro quinto, sexto banner dela, eu diria. Quinto eu acho que é muito. Não, acho que é o quarto ou o quinto pelo menos. Então, quem queria ter ela e tá jogando há mais tempo, já tem ela. Quem queria a constelação dela já deve ter pego. Que nem eu comentei, até uma quarta constelação é super viável. Uma quinta ainda dá pra tentar. Tá, mas a sexta eu acho que não vale tanto a pena. Shang Lin, eu também já dei as minhas considerações. Boneca fantástica. Fabulosa. Bate bastante. Precisa de muita energia. A Ian Fei, eu já falei também. É bem legalzinha a questão do tanque Fei. A questão também de que ela consegue dar um daninho ainda legal. Não é assim tão gigantesco, porque é uma DPS de quatro estrelas. Mas chega um nível de uma Klee. De um Diluc um pouco superior até. E o Razor, é aquilo que eu falei. Fiquei antenado no canal pra ver os shorts da única build viável do Razor hoje. Ficando por aqui. Obrigado a todos que viram este vídeo até o final. Boa sorte com seus tiros pra quem vai pegar a Emile. Eu recomendo pular ela. Se não é bem honesto. Se quiser pular, pode pular. Se quiser pegar, fique à vontade. Porque você não vai fazer uma escolha ruim pegando ela. E banner de armas. Armas sempre é secundário. Por mais que a da Emile esteja bem interessante. Beleza. Fui.